Olá, boa tarde. Muito boa tarde. 1º de dezembro é o dia mundial de luta contra a AIDS. No Brasil, são 781 mil pessoas com HIV, das quais 405 mil estão em tratamento. Os dados foram divulgados agora de manhã pelo Ministério da Saúde. No evento, em Brasília, também foi lançada a nova campanha nacional que tem como slogan Com tratamento, você é mais forte que a AIDS. O primeiro passo para tratar a infecção e também prevenir a propagação da epidemia é fazer o teste para o vírus HIV. Em Porto Alegre, cidade brasileira com maior taxa de detecção de casos da doença, a Prefeitura lançou uma campanha para lembrar que todos precisam estar engajados no combate à AIDS. Sou Andréa Fernandes, trabalho numa unidade de saúde no momento, sou agente comunitário de saúde, tenho 32 anos e sou soropositiva. Pessoas que convivem com o vírus da AIDS há mais de 20 anos. Pessoas infectadas e que têm um perfil completamente fora do grupo de risco. Pessoas que perderam seus amores para a doença. Os depoimentos de quem convive com a doença e conseguiu romper com o silêncio e diminuir o preconceito estão presentes na campanha AIDS, uma luta de todos, que marca o dia mundial contra a doença. Porto Alegre é a capital brasileira que mais detecta casos de AIDS. Somente no ano passado foram 90,3 casos para cada 100 mil habitantes. A incidência da doença vem diminuindo. Ainda assim, a cada ano são detectados 1.250 novos casos. Entre crianças menores de 5 anos, a incidência é de 12,7 casos por 100 mil habitantes. O índice de mortalidade é de quase 29 óbitos para cada 100 mil habitantes. Os números vêm diminuindo, mas ainda preocupam. A mortalidade vem diminuindo. Exatamente porque a gente vem iniciando o tratamento mais precocemente. A indicação hoje é se uma pessoa tem um teste positivo, que ela já dê início ao tratamento para a gente poder diminuir a carga viral da comunidade e conscientemente cortar a transmissão do HIV. No dia mundial de combate à AIDS, a Prefeitura de Porto Alegre realiza a ação de prevenção em vários pontos da cidade, com distribuição de preservativos e material de informação. Na Praça da Alfândega e no Hospital Conceição, na Zona Norte, consultórios estão à disposição para atender a população. Também é possível fazer gratuitamente o teste rápido de hepatite C, sífilis e HIV. Nós estamos trabalhando com testes muito seguros e com profissionais bastante capacitados que já realizam esses exames em toda a rede de saúde do município de Porto Alegre. A ação vai até às 6 horas da tarde de hoje e amanhã. A programação completa está no site aidespoa.com.br ou na página da Prefeitura na internet. Eu luto contra a AIDS vivendo. Eu luto contra a AIDS amando. Eu luto contra a AIDS me transformando e transformando. Eu luto. Em Porto Alegre, profissionais da saúde discutiram como zerar a transmissão do vírus da AIDS de mãe para filho. Em Porto Alegre, quase 3% dos filhos de portadoras do HIV são infectados durante a gestação, no nascimento ou pela amamentação. Zerar o risco de transmissão vertical é possível, mas ainda se mostra um desafio. 30% das grávidas com HIV só sabem que têm o vírus quando fazem o pré-natal. 8% das mulheres descobrem somente depois do parto. O que acontece ainda é que a gente tem 400 gestantes HIV ano, mas dessas 14% não estão fazendo o pré-natal, que é um momento muito importante de já começar o cuidado da transmissão vertical do HIV. Mulheres com HIV podem ter filhos, desde que se cuidem no pré-natal, tenham parto usando a medicação adequada, acompanhem seu bebê, que com isso a gente consegue zerar a transmissão vertical do HIV. Enfermeiro em uma unidade básica de saúde na capital, Silvio explica como é feito o pré-natal da portadora de HIV. Ela vai ser encaminhada para uma unidade hospitalar que faz acompanhamento específico com infectologistas. É feito o encaminhamento para que essa mulher tenha os exames de carga viral CD4, CD8 e para que seja feito o início do tratamento com antirretrovirais. E nesse Dia Mundial de Prevenção ao HIV, nosso assunto agora é a importância da alimentação adequada para as pessoas que já foram infectadas pelo vírus. Por isso, nós vamos conversar com a doutora em nutrição, a Juliana Gonçalves. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Bom, qual a importância da alimentação para estimular o sistema imune das pessoas que são portadoras de HIV? Vários profissionais da área da saúde já dizem que a nutrição é fundamental justamente porque o organismo do paciente com HIV, ele trabalha muito para combater o vírus. E a medicação antirretrovirais, eles acabam abalando muito. Então, a nutrição, ela vem com o propósito de melhorar o sistema imune do paciente, prevenir diarreia e vômitos, que é um dos grandes sintomas que os pacientes têm. Então, principalmente, cuidado com alimentos, cuidar a origem dos alimentos, higienizar bem os alimentos, para que eles não possam transmitir outras bactérias, outras infecções para os pacientes. O portador do vírus, ele tem deficiências nutricionais? Bastante vitaminas e minerais. Complexo B, B12, bastante, algumas outras vitaminas importantes, como a vitamina A. Já tem estudos mostrando a hipovitaminose A em pacientes com HIV. Então, alimentos fontes são fundamentais para esses pacientes. Bom, então, que alimentos que auxiliariam, no caso, para estimular a alimentação, até essa questão de poder, dos nutrientes, poder receber os nutrientes? Quais são os alimentos que são essenciais para um portador de HIV? O paciente com HIV, em primeiro lugar, ele tem que ter uma alimentação super equilibrada em proteínas e carboidratos, né? Hiperproteica, em função da perda energética que ele tem do organismo querer combater o vírus. Em casos de vômito e diarreia, que é o mais comum que a gente encontra, o paciente, normalmente, ele tem perda de paladar, perda de dentição, em função do vírus. Então, a gente recomenda que o paciente, por exemplo, o paciente que está com vômito, alimentos enjoados, com ânsia, alimentos gelados, alimentos de temperatura mais ambiente do que os quentes, vão amenizar. Chá de gengibre gelado ajuda bastante, principalmente em jejum, o paciente. Em casos de diarreia, a hidratação hídrica prioriza fibras solúveis, como, por exemplo, banana, maçã, e moderar nas fibras insolúveis, que são os cereais mais refinados. E aí o paciente consegue. Uma alimentação equilibrada é a maneira mais correta dele conseguir amenizar os efeitos do HIV. Muitas vezes, a pessoa portadora, o paciente, ele perde um pouco da vontade de se alimentar, se alimenta mal. Existem formas, as pessoas, se vocês conseguem estimular o paciente a se alimentar? Tem que trabalhar com o paciente uma reeducação alimentar adequada e saudável, né? Priorizar os alimentos que ele gosta de comer, as preparações, higienizar bastante esses alimentos. Procrear alimentos mais orgânicos, mais saudáveis e que ele consiga ter o prazer de comer novamente. Tem muito paciente que, em função da medicação, acaba tendo perda de dentição. Então, uma alimentação mais pastosa, mais branda, que o paciente consiga se alimentar, seria o ideal, né? Molhos, cremes, sopas, seria importante. Se tu disseste alimentos orgânicos, alimentos cruz também podem, mas tendo higienização. Tendo higienização adequada. Dependendo do grau do paciente e da imunidade, não é adequado nem alimentos cruz. Aí tem que cozinhar o alimento e, normalmente, tirar a casca. Porque o paciente já está com a imunidade bem abalada e pode ter consequências mais maléficas para a saúde dele. E é recomendado, por exemplo, os suplementos alimentares? Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso do paciente, até uma nutrição interal será recomendada, se ele não conseguir suprir a necessidade nutricional dele através da via oral, através da alimentação normal. Vitaminas, esse tipo de coisa pode ser recomendado. Dependendo do paciente, é indicado, sim, suplementos específicos para ele, sim. Bom, e crianças? Existe algo especial para crianças, portadoras desse tipo de... A criança, quando nasce, tem todo o cuidado da mãe. A criança não pode tomar o leite materno em função da transmissão do vírus. Então, a gente tem toda uma alimentação especial da criança, de conseguir leite materno ou, no caso, entrar com fórmulas especiais para aquela criança, para ela não ter. Agora, a criança já infectada, é a mesma coisa, né? Tem que ter uma boa alimentação adequada, porque a criança já está em fase de crescimento. Então, para que ela não venha a desenvolver uma imunidade, o problema de imunidade mais grave na adolescência, no crescimento, no desenvolvimento dela, para não ser prejudicial. Existem alimentos que não podem ser consumidos por pessoas que são pacientes, pessoas portadoras de HIV? O paciente de HIV pode consumir todos os tipos de alimentos, desde que ele conheça a origem do alimento e tudo com moderação. Evitar carnes vermelhas em excesso, gorduras em excesso, sal em excesso, alimentos embutidos em excesso, congelados também, é bom ele evitar. Mas o restante, ele tendo uma alimentação equilibrada, ele consegue aumentar muito a sobrevida dele, né? Em 96, a sobrevida do paciente com HIV, considerando que a alimentação era de 3, 4 anos. 96. 96. Agora, depois desse tempo para cá, o paciente com HIV já consegue viver melhor e bem. E a nutrição ajuda muito nele nessa melhor, nessa expectativa de vida. Em função de uma nutrição adequada, ele consegue ter uma grande melhora do quadro dele, junto com a medicação que ele utiliza, que são muitos medicamentos. Muitos medicamentos. E isso, vocês sentem que existe, por exemplo, até esse fator, existem alimentos que podem, talvez até, com combinação de alimentos, deixar o paciente mais, menos mal-estar para o alimento? Ou existe essa relação? Tem, tem alimentos que o paciente se sente melhor em consumindo. Por causa da quantidade de medicamentos. Muitos medicamentos. E o medicamento afeta muito o paladar do paciente também, né? Ele fica mais inapetente também a alimentação. Principalmente os antirretrovirais, que são os principais medicamentos que o paciente com HIV consome. Então, a gente consegue, através de uma alimentação, por exemplo, o chá de gegibre em jejum de manhã ajuda bastante o paciente a não ter enjôos durante o dia. Então, a ingestão hídrica é fundamental também para que isso não ocorra, né? E a gente tem que verificar bem qual é a relação dos medicamentos com a alimentação, porque pode ter interferência de alguns nutrientes. Então, tem que ter todo um cuidado, uma preparação com o paciente de HIV. Cada um tem que ser analisado individualmente para ter essa melhora. Com certeza. Procurar o profissional. Com certeza. Conversamos com a Juliana Gonçalves, aqui sobre essa questão da importação da alimentação para os portadores de HIV, para os pacientes. A Juliana Gonçalves, autora em nutrição. Juliana, muito obrigado por ter uma gentileza conosco novamente aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. A nebulosidade aumenta ao longo do dia na maior parte do estado. Em Porto Alegre, há chance de pancadas de chuva e temperatura de 27 graus. A máxima é de 27, com possibilidade de chuva também em Novo Hamburgo. O sol aparece entre nuvens em Tramandaí, no litoral norte. Faz 25 graus. Uma defesa da mensagem de paz do islamismo. Senegaleses que vivem em Porto Alegre fazem marcha para mostrar que o Alcorão nada tem a ver com qualquer tipo de violência. Na capital, vivem centenas de imigrantes do país africano que valorizam a liberdade para professar a fé. A letra está entre as milhares de mensagens de fé e amor a Deus, escritas por Sheik Ahmadu Bamba. O mais importante líder espiritual do Senegal lutou pacificamente contra o colonialismo francês no início do século XIX e foi um dos responsáveis por difundir o islamismo pela África. A caminhada pelas ruas do centro de Porto Alegre foi até a Igreja da Pompeia, que abriga a sede da associação, que representa cerca de 500 imigrantes senegaleses que vivem na capital gaúcha. Vestindo o bailat, estas túnicas e com o Alcorão em mãos, eles iniciaram a programação do evento rezando e agradecendo. Para a associação, os senegaleses encontraram em Porto Alegre e no Brasil a liberdade de culto religioso e de expressão contra o preconceito, já que a ação de extremistas tem associado o islam ao terrorismo, ainda mais depois dos casos recentes na França. O islam é uma coisa de paz, uma coisa que prega paz. A gente vai aproveitar mostrando aquele cartaz para as pessoas, ver de novo pensamentos deles sobre o islam, ver que as pessoas que fazem o contrário, se botando o nome do islam, dentro não tem nada a ver com isso. Sua ajuda vale muito. Essa é uma das campanhas promovidas pela Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados. Este ano, a iniciativa pretende arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza, mas também há outras formas de ajudar. Dona Gladys, de 81 anos, mora na SPAM há sete e está muito satisfeita. A SPAM é uma instituição sem fins lucrativos que se mantém com doações da comunidade, de empresas parceiras e de grupos de serviço. Como Dona Gladys, outros 110 idosos vivem na instituição. A maioria dos moradores recebe um salário mínimo de benefício do INSS. 70% do valor fica na SPAM, mas o custo para atender um idoso é de R$ 2.500 por mês. Para ampliar a arrecadação, a SPAM lançou a campanha Sua Ajuda Vale Muito. O objetivo é arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza. Outra forma de colaborar é através do Fundo Municipal do Idoso e do Programa Nota Fiscal Gaúcha. O Estado, no sentido de procurar combater a sonegação, lança esse programa que faz com que as pessoas possam escolher uma entidade na área assistencial, na outra entidade na área da saúde e a outra na área da educação e concorrer a prêmios que o Estado oferece. Então, existem duas formas aí das pessoas poderem contribuir com instituições como a nossa, da SPAM. A possibilidade de arrecadar via Fundo Municipal do Idoso mudou a vida dos moradores da SPAM. O prédio foi reformado e o atendimento multidisciplinar foi ampliado. Aqui, os idosos têm acompanhamento especializado com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros. As reformas no prédio ainda estão em andamento. A conclusão deve abrir 30 novas vagas em março do ano que vem. Funcionários e professores da Universidade de Caxias do Sul que têm filhos matriculados na creche da instituição fizeram protesto na Serra. Eles são contra uma decisão da diretoria da UCS que pretende cobrar mensalidade pelo serviço no ano que vem. Detalhes na reportagem da TV Caxias. Na semana passada, o Conselho Diretor da Universidade de Caxias do Sul anunciou aos funcionários e professores que têm filhos na creche da instituição a cobrança de R$ 1.080,00 por mês para cada aluno inscrito a partir de janeiro de 2016. Esse serviço sempre foi gratuito e era considerado um benefício. Nós queremos efetivamente demonstrar o descontentamento dos funcionários, da categoria como um todo e que a gente possa manter esse benefício. Entre as reivindicações dos trabalhadores estão a manutenção da escola, a garantia de atendimento das crianças em turno integral, mensalidade de acordo com o salário dos funcionários e que seja cobrada somente a partir de 1º de março. Segundo os trabalhadores, a cobrança pode implicar em outras consequências, afetando a estabilidade dos 23 professores da escolinha. Então o desemprego vai afetar bastante, tem colegas nossos que estão estudando, que tem o desconto da UCS, né? Então elas precisam também disso. Nós tentamos conversar também com o Conselho Diretor da UCS, mas não fomos recebidos. Eles vão analisar a proposta dos funcionários e se manifestar nesta terça-feira. Nove cidades do Vale do Taquari estão entre as 50 melhores no ranking do Tribunal de Contas do Estado sobre a destinação de vagas para a educação infantil. Um dos destaques do levantamento é a cidade de Poço das Antas, a cerca de 100 quilômetros da capital. Com cerca de 2 mil habitantes, a cidade ficou em segundo lugar no ranking, por atender todas as crianças do município e ainda destinar vagas para as cidades vizinhas. A reportagem é da TV Univatis, parceira da TVE, no Vale do Taquari. A avaliação leva em conta a quantidade de crianças registradas no município com idade entre 0 e 5 anos, o número de pedidos nas creches municipais e ainda o percentual atendido pelas instituições de ensino locais. Poço das Antas atende 116% da sua demanda. Isso porque recebe até crianças de outras cidades. Só no ano passado, o município investiu cerca de 2,5 milhões de reais na educação infantil, o que representa 35% de toda a arrecadação de 2014. É primordial para que a gente chegue nesse patamar. Mas também não esquecendo também, sempre que eu digo, não adianta só o financeiro, se a gente não tem recursos humanos qualificados para que possam exercer essa função, tipo atendentes, professores. E isso é um grande investimento que a gente está fazendo no momento, para que essas pessoas que deixam suas crianças aqui no centro municipal realmente possam ir trabalhar sossegadas, sabendo que as crianças estão sendo muito bem cuidadas. Não é simplesmente chegar ali e dizer, vou cuidar das crianças, né? Acho que é bom ter uma formação, a gente tem uma base, então como fazer, às vezes. Aqui no centro municipal de educação, 50 pessoas trabalham para atender 220 crianças. Além das atividades obrigatórias, oficinas recreativas e culturais são oferecidas para auxiliar na aprendizagem. Danças, danças gauchescas, danças modernas, oficinas de flauta, brinquedoteca, atividades de recriação, escolinha de futebol. A gente, na verdade, tem uma preocupação muito grande com a qualidade do que está sendo oferecido. Uma vez que essas crianças permanecem conosco das 6h15 até às 18h, a gente precisa ter opções para garantir um dia tranquilo para essas crianças. Algumas crianças ainda recebem atendimento especial. No momento que uma professora detecta que tem alguma dificuldade de aprendizagem, que a criança não está conseguindo alcançar os objetivos em sala de aula, a gente organiza todo um trabalho e no contraturno a gente tenta contemplar essa criança de alguma forma para que ela possa atingir os objetivos propostos. E o trabalho das atendentes é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos, contribuição para a formação das crianças. É muito recompensador, porque a gente vê essas crianças crescendo, eles vêm desde pequenininhos, desde os 4 meses eles vêm aqui, né? Então é muito recompensador para a gente. A gente depois vê essas crianças um pouco maiores, aí pensa, vai, eu já fiz parte da vida delas. De olho nas estrelas. Alunos de Campo Bom, no Vale dos Sinos, participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Cinco estudantes do município conquistaram medalhas de bronze, disputando com mais de mil alunos de escolas de todas as regiões do Brasil. Detalhes na reportagem da TV Fevale. No início, Giovanni não tinha muito interesse em astronomia, mas isso mudou quando a professora Gabriela apresentou para ele um universo de conhecimentos. Eu gosto tanto do sistema solar quanto do, tipo, eu estudo mais os planetas, os nomes dos planetas que eles têm. Por exemplo, tem uns planetas que tem os anéis e eu gosto de estudar mais o que é feito. Tendo em vista que já é um conteúdo proposto para o quarto ano, né? O sistema solar, os planetas, foi de uma maneira bem legal. Assim, eu propus a turma, se eles gostariam de trabalhar, fiz o convite a eles e eles demonstraram interesse. Então, eu fui atrás de vídeos, fui atrás de atividades, peguei provas anteriores com outras colegas que já tinham o costume de fazer essa prova todos os anos. E foi assim, foi bem legal, eles demonstraram muito interesse. Fizemos uma maquete daí também do sistema solar e o aluno Giovanni demonstrou muito interesse, assim como outros também, né? Foi no laboratório de informática, pesquisou em livros que ele tinha em casa já didáticos, foi bem legal mesmo. Giovanni estuda na Escola Municipal Esperança, de Campo Bom, e é um dos estudantes que conquistou uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Além dele, outros três alunos da Escola Municipal Presidente Vargas, também de Campo Bom, conquistaram o título. Campo Bom teve medalhistas nas edições de 2010, 2013 e 2014. A coordenadora pedagógica do município destaca o trabalho das professoras como peça fundamental destas conquistas. O UBA, nós já temos um histórico na participação da Olimpíada Brasileira de Astronomia e os alunos, eles têm esse conteúdo já na proposta curricular do município e eles estudam na escola. E isso acho que vem também, tenho certeza, não só, do trabalho realizado pelos professores na escola. A Serra Gaúcha vai ter uma terça-feira de tempo instável. Em Caxias do Sul, fez 13 graus nesta manhã. À tarde, os termômetros marcam 25 graus. No norte do estado, há previsão de pancadas ao longo do dia. A máxima é de 26 em Passo Fundo. Chove nesta terça em áreas da região noroeste. Faz 27 graus em Ijuí. Graças a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que quando los abro Perfeito distingo Veja daqui a pouco. Ainda sem regulamentação, o serviço do Uber continua atuando na capital. E em instantes, Porto Alegre registra roubo de quase 40 carros por dia. Ainda sem regulamentação, o serviço do Uber continua atuando na capital. Ainda sem regulamentação, o serviço do Uber continua atuando na capital. A instabilidade atinge Santa Cruz do Sul na região central nesta terça-feira. Os termômetros marcam 28 graus. Máxima de 28 e possibilidade de pancadas de chuva também em Santa Maria. Pode chover nesta tarde em Cachoeira do Sul. A máxima chega aos 29 graus. Os efeitos da crise. Em apenas 12 meses, a indústria de transformação gaúcha demitiu 54 mil pessoas. O setor composto pelos segmentos de metalurgia, siderurgia e petróleo representa um terço dos empregos no Rio Grande do Sul. Só que desde o início do ano, esses postos de trabalho estão ameaçados. Informações na reportagem da TV Fevalho. A indústria de transformação gaúcha está atravessando uma das piores crises de todos os tempos. Empresas endividadas, mão de obra reduzida e baixa demanda de produção. Este é o cenário observado dentro das fábricas brasileiras nos últimos meses. Segundo o levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, nos últimos 12 meses, a indústria de transformação gaúcha perdeu 53 mil e 800 postos de trabalho. Para se ter uma ideia, Novo Hamburgo tem cerca de 235 mil habitantes. Se fôssemos fazer um comparativo, seria como se um quarto da população tivesse sido demitida. Nesta metalúrgica, a realidade não é muito diferente. A empresa, com mais de 40 anos de atuação, passa pelo momento mais difícil. E para evitar demissões em massa, teve que adotar uma redução da jornada de trabalho. Nós tivemos, sim, uma queda na nossa receita. Não foi algo tão significativo quanto a gente presencia no mercado. Um pequeno ajuste de número de colaboradores, com certeza também foram realizados. A indústria de transformação emprega um terço dos gaúchos. E no Vale dos Sinos, a metalurgia tem grande importância para a economia da região. De acordo com o presidente do sindicato da categoria, a crise se estabeleceu em função da má administração política e dos consequentes escândalos do petróleo. Os efeitos começaram a ser percebidos em agosto deste ano. Desde então, duas empresas tradicionais no município fecharam as portas, além de muitas outras que passam por dificuldades. A região aqui está sentindo, né? Eu acho que nós tivemos uma grande perda de trabalhadores nesse momento aí, né? Tivemos, acho que, em termos de 800 trabalhadores. Na questão da indústria, nós perdemos expostos de trabalho. Também a questão da faixa salarial, né? A gente nota que o trabalhador brasileiro está perdendo a faixa salarial, né? Que vão demitindo as pessoas mais velhas. O que cabe ao trabalhador é esperar, já que a expectativa do sindicato... O governo federal publicou um decreto no Diário Oficial da União, cortando 10 bilhões e 100 milhões de reais nas despesas orçamentárias deste ano. O Ministério das Cidades foi o mais atingido. O objetivo é priorizar o pagamento de despesas, incluindo as de anos anteriores. Programas como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família podem ser prejudicados. Até outubro, o déficit atingiu 33 bilhões de reais. O governo espera que, ainda nesta semana, o Congresso Nacional aprove a meta fiscal da economia de 55 bilhões e 300 milhões de reais para abater a dívida pública. Para atribular a crise econômica e ninguém ficar sem presente, as compras de Natal deste ano deverão contar com algumas promoções e descontos. Segundo os comerciantes, a estratégia é para que as vendas voltem a subir no mês de dezembro. A reportagem é da TV Unifra, parceira da TVE em Santa Maria. Tops, luzes e enfeites que anunciam que o Natal se aproxima. Eu vi da Santa Maria, a gente passa aqui, está lindo, maravilhoso. Maravilhoso, né? O ano passado estava bonito, mas esse ano está maravilhoso. Está muito lindo, sabe? Mesmo, sabe? Bonito. Em um ano onde você falou muito em crise econômica, será que na hora da compra dos presentes vai prevalecer o gosto ou o bom gosto? É com a crise que está, né? Tem que dar uma olhadinha, tem que pensar bem, né? Bem menor do que o ano passado. Bem menor mesmo. Brinquedo só para o nenê, um neto. Claro que algumas pessoas, né? A gente investe um pouquinho mais, né? Mas para os amigos, alguma coisa assim, vai ser só uma lembrancinha. Para atrair os consumidores, aposta esse ano do setor dos lojistas é nos produtos nacionais devido ao aumento do preço do dólar. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas afirma que estão sendo aplicadas algumas estratégias para facilitar a escolha dos clientes, como a abertura do comércio local um domingo à tarde por mês. Se nós compararmos com o ano passado, nós acreditamos que vai ter uma queda, até por essa questão climática, né? Nós já tivemos um outubro aí com os negócios, em média, 35% menor do que o ano passado. E dezembro, sim. Se nós recuperarmos a inflação, vendermos o que vendemos no ano passado, mais uns 5%, já está de bom tamanho. Não é um ano para nós prospectar grandes crescimentos no mercado. Uma alternativa para quem está preocupado com o bolso, para que os presentes não saiam do orçamento, é ficar de olho nos descontos e promoções que devem surgir para quem optar fazer as compras com antecedência. A gente está com bastante promoção, bastante atrativos, novidades nas lojas. O pessoal também não pode deixar de comprar, né? Todo mundo tem que ficar com bastante presente, para toda a família e para todos os amigos também. Nunca é demais lembrar ao consumidor pesquisar bem os preços em diferentes locais e comparar os juros nos casos de parcelamento, para não começar 2016 com um orçamento comprometido, só para fazer alegria do bom velhinho. Lembranças entre os familiares, entre os amigos mais próximos, né? Aquilo que não afete tanto o seu orçamento seria a principal dica no sentido de algum utensílio que não pesasse tanto no seu orçamento. A Operação Papai Noel está nas ruas da capital. Até o fim do ano, a Brigada Militar vai reforçar o policiamento em áreas comerciais de maior circulação. Na capital serão 200 policiais, principalmente na região central e bairros de comércio tradicional, como a Zenha e a região da Assis Brasil. O policiamento motorizado, que facilita as ações rápidas nos locais de grande fluxo, foi equipado com novos capacetes doados pelo CIN de Lojas. A operação tem foco na prevenção de crimes durante o período de compras e também no encaminhamento de registros. Com mais policiais na rua, nós temos condições de dar mais segurança à população e atender melhor, diminuindo o tempo resposta aos chamados às ocorrências. A população nos ajuda tendo um comportamento seguro, tendo atenção ao transitar pelas ruas, tendo cuidado com seus objetos, com seus pertences, tendo essa atenção, cuidando com a sua bolsa, andando embaixo do braço, tendo atenção na sua carteira, não manuseando dinheiros e cartões de créditos, ao ar livre, na rua, sempre em estabelecimentos fechados. O comando da Brigada Militar também divulgou hoje os números da Operação Força Tática, que durante 60 dias reforçou as ações em bairros da periferia da capital. Foram 297 pessoas presas, 30 menores infratores apreendidos. A Brigada recolheu das ruas de Porto Alegre 79 armas e mais de 1.700 munições. A partir de agora, a Operação Papai Noel vai incorporar as equipes da Força Tática. Quase 18 mil veículos deverão ser roubados no Rio Grande do Sul até o final de 2015. A estimativa é da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só em Porto Alegre são registrados, em média, 37 furtos e assaltos por dia. Os números comprovam uma situação quase corriqueira nas ruas. Entre janeiro e setembro deste ano, foram roubados mais de 13 mil automóveis, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. Porto Alegre concentra mais da metade dos casos, com 7 mil roubos. Para tentar se proteger, a população opta por outro sistema que sai caro, o estacionamento. Às vezes eu pago um pouco mais caro, mas tu fica um pouco mais tranquilo, na verdade, né? Infelizmente, tu tem que pagar. Mas, né, se tu deixar na rua, quando tu vai ver, não tem mais o carro. Eu estou aguardando há duas horas já, meu pai, que vai vindo médico, por causa que, dentro do estacionamento, por causa que, em Porto Alegre, o índice de roubo de carros é bem grande. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o aumento na taxa se deve a vários fatos, mas, principalmente, as paralisações das polícias civil e militar nos meses em que houve o parcelamento dos salários. Uma conjuntura negativa de fatores, como a questão do extrema dificuldade que o Rio Grande do Sul atravessa nas suas finanças e na dificuldade de nós recompletarmos os nossos efetivos da Brigada Militar e da Polícia Civil. A média é de 1.300 roubos por mês em todo o Estado. Se esse índice se mantiver no quarto trimestre deste ano, 2015 vai atingir a pior marca de roubo de veículos desde 2002, quando teve início o levantamento. E para evitar assaltos, algumas recomendações são importantes. Não espere dentro do carro. Não cole adesivos com informações pessoais. Tenha cuidado em locais desconhecidos. Planeje o itinerário antes de sair. Fique atento antes de entrar na garagem. Conforme o titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, a criminalidade aumentou de modo geral e os carros levados pelos assaltantes servem para cometer outros delitos. Para ele, a lei do desmanche, que espera a sanção do governador, vai contribuir para a diminuição das estatísticas. O roubo de veículos sempre é utilizado um veículo para a prática de outros delitos. Além disso, para a clonagem de veículos também e bem como para a receptação, para desmanche, para fomentar o comércio ilegal de peças. Com certeza, com essa nova lei, nós teremos êxito na redução dos roubos de veículos. Até porque todas as peças que não tiverem identificação serão apreendidas e incineradas imediatamente. Uma reunião ontem definiu a criação de um grupo de trabalho para discutir a regulamentação do aplicativo Uber em Porto Alegre. Mas enquanto a regulamentação não sai, o serviço continua sendo considerado clandestino. O encontro a portas fechadas durou quase uma hora e meia. Um dos assuntos abordados foi a criação de um grupo de trabalho com diversos setores da sociedade para regulamentar o serviço da Uber. Até lá, o transporte continua sendo considerado clandestino pela prefeitura. O nosso entendimento continua sendo exatamente o mesmo. O serviço do Uber em Porto Alegre, nesse momento, é clandestino. Nós continuaremos atuando, multando R$ 5.900 e apreendendo os veículos. O que temos feito até o momento, vamos continuar fazendo. Enquanto não houver uma nova regulamentação, o serviço prestado em Porto Alegre, ele é irregular. O diretor da empresa no Brasil, Guilherme Telles, disse que está disposto a buscar junto à prefeitura a melhor forma de trabalho. Mas que a frota vai continuar operando normalmente. A Uber paga todos os impostos que são devidos. Agora, mais do que isso, além dos impostos, o que a gente tem visto em outras cidades, como a cidade do México, é uma regulamentação que prevê também uma cobrança de uma taxa. Seja ela de 0,5%, de 1%, uma taxa que é revertida para o transporte público da cidade. Ou seja, o transporte privado, melhorando a qualidade do transporte público da cidade. A Uber começou a operar na capital no dia 19 de novembro. Desde então, vem causando muita polêmica. De um lado, os taxistas que se sentem prejudicados com o aplicativo. E a prefeitura que discorda do funcionamento da frota sem a regulamentação. Do outro, é parte da população que defende o novo transporte privado como alternativa ao táxi. Na última quarta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que proíbe a operação do Uber na cidade, que ainda não foi sancionado pelo prefeito. No dia seguinte à votação do projeto, taxistas agrediram um motorista que trabalhava pelo aplicativo, aumentando a polêmica. A EPTC diz que está tomando providências para que casos como esse não se repitam. O cadastro de novos taxistas, ou na renovação dos atuais taxistas, é bom que se diga que o cadastro deles é renovado anualmente, está sendo feita uma pesquisa através do sistema consultas integradas, para que sirva como base para a tomada de decisão se vamos autorizar ou não que aquele cidadão conduza táxi na cidade. E um patrimônio aqui de Porto Alegre está de aniversário. Começa nesta terça-feira uma série de eventos em comemoração aos 83 anos do viaduto Otávio Rocha. Debates, oficinas, exposições, vão lembrar o passado e discutir o presente e o futuro dessa obra que virou o cartão postal da capital gaúcha. O nome é uma homenagem ao construtor pelotense Otávio Francisco da Rocha, um militar, engenheiro e político que foi prefeito de Porto Alegre entre os anos de 1924 e 1928. Inaugurado em 1932, o viaduto Otávio Rocha é de longe um dos pontos turísticos mais imponentes da cidade. Lugar de partidas e chegadas faz o coração do centro histórico pulsar com pressa. É tanta gente que transita por aqui. O corre-corre é levado a sério. O que lhe vem à mente é rapidinho, senhor. O monumento nasceu para ligar as zonas leste, sul e central de Porto Alegre. Foi tombado como patrimônio histórico e hoje é cartão postal da capital dos gaúchos. Cidade antiga. Parte do histórico de Porto Alegre. É o que me vem à mente. O viaduto tem seu charme nos pequenos comércios que surgiram na década de 1970. Cebos, lojas de discos, lancherias e artesanatos dividem a cena com a arquitetura que rouba olhares. Ele já é bonito em si, né? Então, ele já chama atenção. Não precisa muita coisa para chamar atenção. Às vezes as noivas vêm tirar foto aqui. As pessoas procuram muito. É muito bonito. Mas nem tudo é um mar de rosas. Quem passa por aqui todos os dias que o diga. A gente vê que o viaduto ele foi deixado de lado a manutenção dele. Outra coisa também a gente nota é a utilização dele cada vez mais por moradores de rua, né? É óbvio que a gente entende a situação social das pessoas mas realmente isso acaba enfeiando o viaduto, né? Até quem vem de fora já notou falta cuidado com o patrimônio da cidade. Eu penso que deveria ser melhor cuidado porque sendo um patrimônio um patrimônio público principalmente a parte das portas ali que são trancafiadas com cadeados tipo essa aqui a corrente feia então deveria ser bem mais cuidado. para que o próprio pessoal que venha de fora possa passar e ver que isso aqui é um patrimônio bem cuidado cultural inclusive. Para reverter a situação um projeto encabeçado pela prefeitura e pela associação dos permissionários está em fase de captação de recursos. O objetivo é revitalizar o espaço transformar o viaduto em um corredor de cultura turismo e renda. O desafio começa na segurança. Antes nós tínhamos moradores de rua no viaduto hoje nós temos delinquentes no viaduto e isso está sendo um problema muito sério para nós porque isso não traz o turista para cá não dá segurança para a própria população e nem para nós mesmos. E na semana que o viaduto completa 83 anos a gente já pode ter uma palhinha do futuro corredor cultural. Uma programação organizada pelos permissionários e apoiada pela prefeitura vai apresentar o projeto de restauração e uma exposição sobre a história do viaduto também uma feira multicultural com antiguidades deve chamar a atenção do público a programação começa hoje e segue até o sábado à tarde o evento é aberto à comunidade o ingresso é uma caixa de leite ou um quilo de alimento não perecível Tarde quente Quente e tempo instável em Uruguaiana, na fronteira oeste. Fez 15 graus nesta manhã e a máxima atinge os 29. Em São Borja, a máxima é de 28. Há condição para pancadas ao longo do dia. Em Alegrete, também faz 28 graus. Pode chover em pontos isolados. Veja a seguir. O espetáculo à noite ocupa espaços pouco frequentados da capital devido à violência. E também, Campeonato de Bocha em Campo Bom reúne cada vez mais mulheres praticantes. Bom, vamos continuar falando de esporte com o Farid Germano Filho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Basta de beach tênis, boa tarde. Beach tênis? Praia? Praia? Tênis, praia? Mais ou menos isso. Teoricamente, seria na praia, beach. Teoricamente. Mas não é bem isso. Mas também se joga em Porto Alegre. Que não tem praia, mas tem rio. Que não é rio, é um lago. É um lago, justamente. Mas que eu vou morrer chamando de rio. Tu e muitos, né? É, vários, com certeza. Mas esse não é o nosso. Não é o nosso. Marcelo, começamos o esporte falando de beach tênis e mais uma conquista do gaúcho Vinícius Chaparro. Vinícius Chaparro vem embalando uma conquista após a outra, depois de chegar ao marco inédito, às semifinais do Mundial de Aruba. O atleta conquistou a etapa máster do Campeonato Brasileiro de Beach Tênis 2015, neste domingo, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Agora, o próximo desafio será no próximo final de semana, na Praça da Incol, em Porto Alegre, onde acontece a etapa máster de beach tênis, gaúcho 2015, onde disputam somente os oito melhores da categoria masculina do Estado. Agora vou te chamar a atenção, com todo respeito, a ti e aos nossos telespectadores. Sim, com certeza. É uma matéria sensacional. Tradicional em Campo Bom, no Vale dos Sinos, a bocha é um dos esportes mais praticados durante o ano na cidade. Até aí tudo bem, com canchas espalhadas em todos os bairros. O detalhe, Marcelo e telespectadores do Canal Aberto, é a presença feminina que está se tornando cada vez mais comum, e não é para assistir, não. Sabe para quê que é? Então veja a reportagem da TV Fê Vale. Realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Campo Bom, este campeonato de bocha tem um diferencial em relação aos outros que ocorrem na cidade, a presença das mulheres na cancha. Joyce e o marido são exemplos. O casal atua junto nas canchas há dois anos. Diferentemente de outras cidades, a que homens e mulheres atuando em conjunto é comum desde 2013. Como é participar com o teu marido de um campeonato de bocha? É uma satisfação muito grande, por ser considerado para a maioria das pessoas um esporte mais masculino. Participar desse campeonato é um prazer enorme. Ao todo, 24 duplas participaram das competições. Um dos objetivos do campeonato é formar cidadãos e integrar pessoas de diversos bairros da cidade. Dado tudo aquilo que a gente está vendo hoje na nossa sociedade como de um modo geral, a gente ter essa ferramenta que se chama esporte e o esporte transformador e a gente ter essa oportunidade de inserção da mulher nas atividades esportivas me parece de fundamental importância para as famílias. E aqui em Campo Bom a gente consegue fazer isso. E que também sirva de exemplo para outras cidades, para a região toda. Quem sabe se transforme também num grande esporte, como tem sido várias outras atividades aqui em Campo Bom. Campo Bom, que é uma das cidades mais quentes do estado, mas uma belíssima cidade, muito limpa, muito bem cuidada. Tu pratica bocha, Marcelo? Jogava. Bocha, eu disse. O jogo de bocha. Sim, o jogo de bocha. Anteriormente jogava até. E tu era bom? Atualmente não jogava. Não, muito ruim. É, é. Jogava bem mal. Muito ruim? Muito ruim. Errava tudo. E futsal? Futsal. Jogava. Jogava bem, ficava mais na parte de trás ali, goleiro. Quero te convidar, porque amanhã nós vamos ter uma atração especial aqui no canal aberto. O presidente da ACBF, de Carlos Barbosa, pentacampeã da Liga Nacional de Futsal, estará aqui conosco participando do programa. Tá bom, seu Marcelo? Ótimo. Um abraço. Amanhã. Amanhã. Até. Tchau. 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 A região da Campanha tem aumento de nebulosidade na tarde de hoje. Em Bagé, a máxima chega aos 26 graus. Máxima de 26 também em Pelotas, onde há variação de nuvens. O tempo fica parcialmente nublado e os termômetros marcam 25 graus em Rio Grande. Um filme que levou duas décadas para ser lançado em meio a polêmica. E denúncias do governo federal contra o diretor. Essa é a história que todos conhecem sobre Chateau, o rei do Brasil, e que tanto se falou nesses últimos anos. Mas depois de todas as polêmicas, o filme finalmente está em cartaz. E as críticas surpreendem positivamente. É o que nos conta a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. E aí, Fernanda, é isso mesmo? O Chateau realmente surpreende? Boa tarde. Olá, Lívia. Boa tarde para ti e para os telespectadores. Pois é, talvez um dos filmes mais aguardados, que são mais aguardados dos últimos tempos do cinema nacional, é Chateau, o rei do Brasil, baseado na biografia sobre o Assis Chateaubriand, feita pelo Fernando Moraes. Esse filme começou a ser idealizado em 1995 pelo Guilherme Fontes, que só conseguiu terminar o longa e lançar nesse ano. Imagina, a gente poderia esperar que isso fosse comprometer o filme, né? O Marco Rica, por exemplo, que interpreta o Assis Chateaubriand, que foi esse grande líder aí, esteve na política, foi responsável por ser o precursor da TV aqui no Brasil, né? Conseguiu formar aquele que é o primeiro grande conglomerado de mídia aqui no Brasil, o Diários Associados. E é também, entre várias outras coisas, o fundador do MASP. Imagina, naquela época não se pensava nunca que o Brasil fosse ter um museu de porte aí mundial que fizesse jus a outros que existem no mundo, né? Mostrando de novo pra vocês a capa aqui do livro, pra quem quiser conferir também. Então, o filme, como eu falava, o Marco Rica interpreta o Assis Chateaubriand, e isso não comprometeu o fato dele ter gravado lá em 1995, depois ter voltado a gravar agora nos anos 2000. O Guilherme Fontes achou, de alguma forma aí, uma forma lírica, também usando aí os sonhos, né? Delírios que eram comuns a esse megalomaníaco, que era o Assis Chateaubriand. Então, ele usa exatamente isso, que poderiam ser falhas do filme, a favor, ao invés daquela biografia tradicional que a gente tá acostumado a ver, né? Começa quando a pessoa nasce, ou às vezes até antes, né? Relacionamento dos pais e vai seguindo. Não, ele não usa esse tipo de artifício, né? Ele vai misturando, o filme viaja no tempo, e isso às vezes até compromete o entendimento. Quem não conhece tanto a história do Assis Chateaubriand, né? Embora seja uma figura tão importante, tão famosa aí da nossa história, pode ficar um pouco confuso. Mas isso também é um mérito do filme, né? Ele não procura dizer se o Assis Chateaubriand era bom ou não. Ele deixa pistas, né? Que as coisas que ele conseguiu muito foram à custa aí de deixar de lado a ética. Mas isso também é um tema relevante pra nós ainda hoje, né? O jeito brasileiro, às vezes, de conseguir as coisas. E o Assis Chateaubriand demonstra muito isso. Então, Chateau, o rei do Brasil, né? Tá nos cinemas. Mas outra coisa que eu queria mencionar aqui, já que a gente tá falando de cinema, é que hoje o Woody Allen, né? O grande cineasta, tá fazendo 80 anos. Imagina, 80 anos e ainda produzindo. Então, fica a dica de as pessoas conferirem Chateau, né? Todo mundo que tá assistindo aí. E também, por que não, né? Conferir um filme do Woody Allen de qualquer fase da vida dele vai ser maravilhoso. Eu sou fã. Então, ficam essas duas dicas. Chateau, que tá nos cinemas, produção nacional e Woody Allen, que é sempre bom. Seja Annie Hall, qualquer filme Desconstruindo Harry, até os mais recentes, Meia Noite em Paris. Ficam as duas dicas e uma terceira, Lívia. Me permite, é ficar aqui sintonizado na 107.7. Claro que sim, Fernanda. Sempre muito importante lembrar. E Chateaubriand é uma pessoa tão... Uma história tão rica, com certeza vale a pena conferir o filme. Obrigada, Fernanda. Boa tarde. Bom, a gente já viu na agenda aí sobre o espetáculo. O espetáculo Cidade Proibida. A gente vai continuar falando desse espetáculo, porque na noite desta terça-feira, centenas de pessoas saíram de casa, dirigiram até a praça do aeromóvel, assistir a peça teatral Cidade Proibida. Uma das intenções da Companhia Rústica, a produtora do espetáculo, é chamar a população de Porto Alegre para aqueles espaços públicos que se tornam proibidos durante a noite por causa da violência. É proibido, senhor. São proibidas práticas de afeto. Você já imaginou se deparar com uma cena assim no meio da noite? Pois se acontecer, não fuja. Este pessoal aí tem boas intenções. Artistas da Cia Rústica, eles apresentam o espetáculo Cidade Proibida, uma intervenção que traz temas do cotidiano de Porto Alegre, como a violência nas ruas e a ocupação do Cais Mauá. Cidade Proibida, ele nasce como projeto a partir desse desejo e dessa proposta de ocupar à noite espaços públicos que seriam de possível convívio, mas que passam a ser de ninguém. Sentada na grama, muito à vontade, esta estudante admite que não estaria aqui se não fosse pelo espetáculo. Bem, não naquela hora, afinal, já passavam das nove da noite. É muito difícil sair da noite, a gente se sente super inseguro, ainda mais sendo mulher. Com certeza eu não viria aqui se não estivesse acontecendo, tipo, essa peça, Cidade Proibida, e se não estivesse com a companhia dessas pessoas. A sensação para esta senhora é a mesma. Enquanto ocorre, o espetáculo traz vida e segurança ao espaço. É super, super importante porque desmistifica o perigo, movimenta, põe luz, luz no espaço que é temerário. Quem também ganha com a proposta é o artista, que passa a interagir de forma diferente com o seu público. O prazer é o mesmo, mas eu acho que as estratégias e as relações com o público são outras, na rua, tu tem que estar preparado para jogar até com os cachorros, com as pessoas que moram nas ruas, que estão aqui nas ruas com os bares da cidade, compartilhar realmente um espaço. O espetáculo Cidade Proibida tem duração de cerca de 90 minutos. São 12 atores que cantam, dançam e declamam. A apresentação já levou o prêmio Braskem de melhor espetáculo, segundo o júri popular. Só em Porto Alegre já foram 11 apresentações, a maioria no Parque da Redenção e no Morro Santa Tereza. A cidade não é um empreendimento imobiliário. E o Canal Aberto volta amanhã à uma da tarde. O quadro Saúde Animal vai trazer dicas e cuidados na hora de passear com o seu cão. E é claro, os fatos do dia, esporte e cultura. Fique mais agora com Cidade Proibida e a gente se vê amanhã. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.